Ah, eu já não sei o que fazer Tô doente, tô quebrado, tô com dor pra todo lado Ah, eu não tenho mais pra onde correr A fila nunca anda, o hospital anda lotado Com os CAF no comando, a saúde vai mudar Ele sabe decidir, ele sabe planejar Mais hospitais, mais consulta e mais exames Vai fazer em quatro anos mais de cinquenta ames Agora sim, eu tenho outro caminho Agora eu tenho em quem acreditar Eu quero SCAF, 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 SCAF Esse faz bem feito Cansei de lera e de promessa Eu quero SCAF, 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 SCAF Pra fazer direito Eu quero SCAF, eu tenho pressa, eu quero SCAF